Salve, salve, tá falhando aí o áudio Opa, bom dia, tá falhando o áudio aí Opa, bom dia, tá falhando Opa, bom dia, tá falhando Opa, bom dia, tá falhando Fica aqui, fica aqui Senão vai cair de novo Caralho, maluco Mano, eu descarreguei a arma no cara O cara quase que não cai, velho Caralho, só de hack, mano Ô, louco, mano, caralho Chama o outro coleguinha Chama o outro coleguinha aí, chama o outro coleguinha Chama o outro coleguinha aí Caralho, mano Ah, mano, tô falando sério Tô quase difícil de jogar Caralho Ah, a granada, eu vou cair Puta, puta que pariu Vou pegar outra lá Até os boots estão de hack Ah, tem que fazer oito contratos Oito contratos Em lugares diferentes Impossível não, filho Tudo é possível Tudo é possível Tô invisível Tô invisível Desliga o frame Tô invisível Deus é mais Deus é mais Ó, tem play aqui 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 Tô falando que tem play aqui Tem play aqui Tem play aqui Cai ele aqui, ó Cai ele aqui Filha da puta Mano, aí de novo Descarreguei a arma no cara, mano O cara tava de costa pra mim O cara virou de frente Me atirou e me matou Bora, levanta Ai, pai Ô, pai Pai Até capão, hein Ataca a arma dourada, mano Não consegue acertar o boot Os play tão me lootando lá, caralho Cês não vão lá me ajudar, não? Pô Eu acho que ele meteu o pé já Pelo menos Deixou uma arma Pelo menos pra mim Ele Pegou minha arma, safado Cadê? Cadê? Oi Cadê o Vant? Já desceu? Já desceu? Desceu ainda não Não alto ainda Ah, tá com Alguém com o retorno do caralho Ah, sim Agora vai descer mais rápido Você atirando nela Cara, o cara tava O cara tava dentro desse Aviso de segurança 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 Tchau, tchau. Tchau. Conseguiram ver o que tem aqui de bom? Tchau. Vamos pegar essa ideia aí. Tchau. 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 Tem play aqui. Tchau. 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 Aiaiaia... Marcando combatente inimigo. O que é isso? 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 Tem poderia ir Pega esse contrato aí Tem como um de vocês pegar esse contrato de eliminações aí? O que é esse de eliminações aí? Oba! Eu? Três! Tô indo aí Tem play aí Mano, tá cheio Mano, mexe não tem como Tá cheio Se você puder Tá cheio já, Lucas Tá cheio, mano Não atira não, mano Não atira não Tô falando pra não atirar, mano Falei na boa Falei na boa, tá cheio Não, não fui eu não Não, não fui eu Não foi Não foi Não, levanta aí Levanta pra levantar Não vou atirar mais não Pede teu colega pra levantar Não tem como... É porque... É porque tá cheio, mano Aqui Tu tá sozinho? Eu tenho aqui Eu tenho aqui Eu tenho aqui Vou levantar Calma aí Eu tô bem Vai Não tem como ajustar, mano Tá cheio, mano Hã? O que que tu quer? Não, não tem não Não tá caído não Toma aqui, ó Toma aqui, Fita Toma aqui Toma aqui a parada aqui, ó Aí, ó Valeu, de boa Vai lá, vai lá, vai lá, mano Vai lá, mano BR, BR Tem BR que é de boa Mas tem BR que porra Vou te contar, mano Vamos pegar esse... Cadê o... A porra do contrato Pegaram o contrato De eliminação? Ah, tá Foi mal Tô precisando de munição Cara, mas tem maluco que é foda Ah, munição É que normalmente Normalmente tem Tem boot pra caralho Pode pegar munição Vou rar embaixo Não é possível Vou rar embaixo Você tem alguma mirada aqui A gente aqui? A gente aqui? Um O que é isso? sou eu, sou eu aqui mano, sou eu, não atira não não dá, Lucas, tá cheio aqui, mano não é boot não, é play, mano é que o maluco ali, caralho, calma aí, mano, não, 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 calma aí, mano, tá cheio de play aí, cheio de BR, BR é foda, tamo indo, tamo indo, tamo indo Bahia pede socorro, pede socorro, pede socorro, pede socorro, mano, aê, levanta e anda, em nome de Jesus lá em cima a gente tem munição pegar essa munição ali em cima já extrai já? na hora vai todo mundo extrair junto? não vai todo mundo extrair junto, vai todo mundo extrair junto vai todo mundo extrair junto porra, podia ter a missão agora de extrair todo mundo junto, hein porra, tem uma missão aí, ai caralho porra, tem um bagulho pra extrair junto, mano é, é, porra, eu não botei essa aí, tá vendo? podia, vamos combinar agora, vamos vir na próxima caralho, caralho, caraca, isso é capital américa aqui, mano, capital américa valeu, rapaziada valeu, rapaziada